A vereadora Vida Rádio falou sobre a ocupação de leitos de UTI para o Covid-19 e criticou alguns procedimentos seguidos na cidade. E registrar que nós estamos aí com o nosso leito de UTI em Taubaté com 98% ocupado, quase 100%, aí cai naquela que eu falei aqui nos meus requerimentos. Se tivesse Taubaté fazendo o tratamento inicial correto, a gente estaria com os leitos mais tranquilos. Chegar até o hospital passando mal, com falta de ar, ser mandado embora para casa, Tigrão, com uma dipirona, é certeza que esse cara volta na semana que vem precisando de um leito. Daqui a pouquinho nós vamos estar com 150% dos leitos ocupados na cidade de Taubaté. Aí sim cabe a preocupação da gravidade. Aí vai ser tarde demais para se preocupar.